Que Abacuque vai ouvir as palavras de Deus, só que no capítulo que nós lemos, o capítulo de número 3, é interessante a oração do profeta Abacuque. Perceba que Abacuque vai clamar por um avivamento, só que a palavra começa que o profeta está em uma oração. Não dá para vivermos um grande avivamento, se não tivermos uma constante vida e busca de oração. Perceba que o texto também diz, ouvi Senhor a tua palavra e temi. Não dá para vivermos um grande avivamento e contemplar um avivamento, se nós não estivermos dispostos a se atentar a palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que anuncia e traz para nossa alma um grande avivamento. Eu não vim aqui nesta noite para estragar a nossa festa, para estragar a festa dos adolescentes. Mas a palavra que eu tenho nesta noite, me perdoe a expressão, ela veio para confrontar a nossa alma. E ela vai confrontar mesmo, porque o convite de Deus nesta noite, para nossa alma é oração, palavra de Deus e renúncia. Escute, o profeta vai dizer, aviva ó Senhor, a tua obra. Quando nós olhamos para a expressão, avivar. Avivar aqui quer dizer, trazer de volta a vida. Resgatar, resgatar, se levantar. Só que sabe o que é interessante? Nós vemos um contexto de um grande avivamento. Escute isso aqui. Nós vemos um contexto de um grande avivamento. Segundo o livro das Tônicas, capítulo de número 34. O verso 31 ao 33. Segundo o livro das Tônicas, capítulo de número 34. O verso 31 ao 33. Olha o contexto que diz, escute isso aqui. E pôs-se o rei em pé, em seu lugar, e fez um conselho perante o Senhor. Para andar após Deus. Para andar após Deus. E para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos. E os seus estatutos. E com todo o seu coração. E com toda a sua alma. Cumprindo a palavra do conserto. Que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé. A todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o conceito de Deus. Do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações. De todas as terras que eram os filhos de Israel. E todos quantos se acharam em Israel. E todos quantos se acharam em Israel. Obviam que tal se curvasse ao Senhor, seu Deus. Todos os dias deveriam ir após o Senhor e se prostrar. Isso aqui é um convite para viver um grande avivamento. Sabe o que o texto está dizendo? Que é um convite para o povo. Para se prostrar. Para se render. Para buscar a presença de Deus. Para fazer conforme os seus estatutos. Seguir a sua palavra. Está disposto a ser fiel. Sabe o que o texto está dizendo? Para viver um grande avivamento. É necessário que haja renúncia.